Fala galera, beleza? Jeff na área, tô chegando novamente pra trazer um unboxing massa pra vocês Dessa vez, vocês estão vendo aí, vou fazer o unboxing dessa HP, HP Taskjet Inc. 2774 Um HP aí muito boa, ela é uma ótima opção pra quem quer trabalhar em casa, pra ter umas impressões e tudo mais Ela não é indicada pra quem vai imprimir muito, ela é boa pra você fazer umas determinadas impressões ali durante o dia Tanto que ela diz aqui, melhor para documentos do dia a dia, coisas cotidianas que você pode fazer na sua casa Ela não é indicada para um ambiente de trabalho E o legal é que ela tem a impressão aqui, tem a digitalização, ela já copia, tem a conectividade Wi-Fi Tanto a 2.4 quanto a 5 A bandeja de papel, ela tem um máximo de 60 folhas e tem a interface LCD com os botões bem bonitinho Como vocês estão vendo É um HP aí, é um produto da HP que ela visa o custo-benefício Pra que você possa ter uma impressora boa em casa e não precise gastar tanto pra isso Mas enfim, já falei muito, deixa eu abrir a caixa aqui Pega a tesoura, mete a tesoura Beleza, logo de cara temos aqui o carregador O cabo de força, carregador não, ela não tem bateria Temos os dois cartuchos Agora esses cartuchos aqui, como vocês podem ver, são cartuchos para testes Eles basicamente não vêm carregados até o talo Vocês vão precisar comprar outros se vocês forem usar Ele vem ali e mostra que ele tá cheio e tudo mais Mas é indicado que vocês comprem outro, tá? Porque eles acabam muito rápido Temos todos os manuais também Eu acho que pra quem tá assistindo esse vídeo não vai precisar dos manuais em si Porque eu vou ensinar você a configurar, fazer as coisas básicas nela Deixa eu tirar isso aqui E aqui a gente já olha a impressora, bonitinha toda, embalada Deixa eu dar uma puxada aqui Vira aqui Puxa devagarzinho aqui por baixo Beleza, já tá saindo, tranquilo E ela vem assim, toda embaladinha na sacolinha Isso aí é uma coisa boa Que no transporte evita estar arranhando Tudo embalado, show de bola Chega a melhor parte do Unbox Que é quando você realmente tira o plástico Cara, que sensação boa Esse é o lado bom do capitalismo Agora esse saquinho aqui, vem pra cá A HP também deixa um plástico no vidro da digitalização Isso é bom, novamente, para o transporte e tudo mais Podem tirar Tirem todos os plásticos Que é muito importante Não deixa plástico nenhum Nenhum do painel Nem encanto nenhum Porque isso, com o tempo, vai se transformar em uma coisa muito ruim Aqui também, essas fitas azuis É onde você tem que ter mais atenção Você precisa remover todas essas fitinhas Para que você possa começar a usar Tira logo essa primeira, né Que temos duas A primeira que é para segurar a tampa E essa segunda, ela está no carrinho do cartucho Que você, ao abrir essa tampa Deixa eu abrir a tampa Você puxa o carrinho Você está vendo ali Você está vendo ali Que ela está ali protegendo o carrinho E a HP já deixa aí propositalmente Para a gente tirar Tira de boa Tranquilo Tira lá dentro também Não precisa ter medo Só tira com cuidado Para não danificar a sua máquina E tudo tiradinho Tudo beleza Vou fechar Deixa fechadinho Porque quando você for ligar Vai ser importante Essa parte de baixo É por onde sai a impressão Aqui também Só você puxando É bem simples Para puxar a bandejinha Onde você coloca As 60 folhas É o máximo Você pode ver Que também tem a parte para ajustar A câmera não está me ajudando Puxando fica assim Está vendo Uma coisa bem feia Mas vai ficar a parte de trás Aqui você coloca O cabo de força no meio E também tem a entrada USB USB ele não vem na caixa Isso é um lado ruim Mas eu vou ensinar você A configurar pelo seu smartphone Um Android e iOS Tanto faz Beleza Vamos ligar Vamos fazer um teste Logo para Enfiar isso aqui na tomada Ver se está tudo ok Se a primeira Se o primeiro início dela Vai estar tudo Tudo tranquilo Deixa eu jogar aqui Vamos lá conectar na tomadenta Vamos ver Eu esqueci de tirar Esse plástico aqui Deixa eu tirar isso aqui Acabou passando despercebido Mas eu vou tirar Olha só Já dei uma pisca ali Que eu vi Vamos ver Beleza Eu acho que vamos ter que ligar Vou segurar Vamos ver se vai segurar tanto Liguei Já está dando um pisca Ela já mexeu o carrinho ali Tranquilo Parece uma coisa boa Vamos ver se vai aparecer alguma coisa E tal Deixa eu abrir aqui Eu sei que Quando a gente abre O carrinho Ele tende a vir para o centro Se ele fizer isso É o momento Para nós colocarmos o cartucho Beleza Centralizou Está centralizado Isso significa que ela está tudo ok Na parte Deixa eu tentar focar aqui direitinho Já mostra que ela está buscando Wi-Fi Já está com a conexão Já vemos que está com conexão Wi-Fi A rede Wi-Fi está funcionando Se ela está buscando Vamos colocar o cartucho Essa é uma parte importante também Que você precisa tomar cuidado Quando for fazer Vou começar com esse cartucho preto O cartucho preto Ele vai para o lado direito É o seu lado direito Abre ele aí Tranquilo Toma cuidado Eu vou mostrar a você Como você pode fazer isso De forma tranquila Para que você não danifique O seu cartucho Tem essa parte laranja HP Você puxa ela E com cuidado Até a parte de baixo Você vai puxando Beleza? Saiu Tranquilo Descarta E para colocar Você coloca Não empurra de uma vez Você vai pressionar Um pouquinho de lado Assim Como se deixasse ele Um pouquinho pendurado E quando ele ficar Nessa posição Você empurra A parte de cima Está vendo? Que ele está meio Meio declínio Ali Como se fosse uma ladeirinha E você vem por baixo Devagarzinho E empurra De baixo para cima E pronto Você vai escutar o clique É bem tranquilo Vou pegar agora O das três cores coloridas Não é? O tricolor E vamos colocar Naquele lado esquerdo Para tirar É da mesma forma Devagar De preferência Não toca nos chips Para você não danificar Nem na parte de baixo Do cabeçote Para colocar do mesmo jeito Você deixa um pouquinho Assim de lado Um pouco para baixo Deixa eu deixar Um pouco de lado Aqui para vocês Tentarem ver E vocês colocam Assim O contávio Aqui Isso aqui Pronto Beleza Essa é a posição Estou tentando fazer o máximo Você empurra para cima Tentei fazer o máximo possível Para que você Possa realmente Conectar da forma correta Beleza Fechou Agora ela vai começar A reconhecer Os cartuchos Se tudo ocorrer bem Nesse ledzinho aqui Vai mostrar Que os cartuchos Estão cheios Tanto o tricolor Quanto o preto E agora Está tudo tranquilo Se eu quiser tirar uma cópia Eu posso tirar nesse momento Tudo ocorreu bem Bem Esse aqui foi um unboxing Foi as configurações iniciais O que você poderia fazer Para a montagem dela Eu vou ensinar você Em outro vídeo A configurar Essa HP E qualquer outra HP Beleza Então é muito importante Que você se inscreva no canal A partir desse momento Já deixa o gostei Nos cards E na descrição Está aparecendo O próximo vídeo Para você assistir Tranquilo É nóis Valeu Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho